Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC do Inova Educação, do componente de língua inglesa. Nosso tema hoje é jogo de matemática. Nossos formadores, Alexandra Granato, Evandra e Rafael Augusto da Silva. Bom, eu sou Alexandra Granato, sou professora de inglês da Rede, estou aqui como formadora EFAP, sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos, eu utilizo uma armação de óculos rosa e hoje eu estou com uma blusa azul com algumas flores. Não estou sozinha, estou aqui com a Evandra. Tudo bom, Evandra? Tudo bom, Alê? Olá, galerinha! Eu sou Evandra Cabinato, professora da Rede também, de língua inglesa e sou mulher branca, cabelos loiros, olhos castanhos, estou usando óculos de armação preta e uma blusa preta. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante aí a TPC. E, Alê, a gente também não está sozinha. A gente não está sozinha, não. A gente está aqui com a Vivi. Tudo bom, Vivi? Olá, pessoal! Tudo bem? É um grande prazer estar aqui no TPC do Inova, anos iniciais. Eu sou uma mulher branca, meu nome é Vivi Ande Almeida, eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa rosa e eu sou de linguagens e de educação especial também. Muito bom! Então, vamos aí pegando os nossos materiais, né? O caderno que quiser anotar, dá uma, às vezes, uma ideia que surge na hora. É bem interessante que a gente tenha aí algum material para anotar, né? Hoje, quais são os nossos objetivos? Os nossos objetivos são entender como o jogo Mancala pode auxiliar no ensino da língua inglesa e no da matemática também. Compreender um pouquinho a metodologia STEAM no contexto do ensino de língua inglesa para os anos iniciais e fomentar algumas atividades, né? Que desenvolvem as habilidades de língua inglesa e também de matemática. E é um casamento que dá super certo, né, Evandra? Inglês com matemática. Sim, bom, eu acredito, né, que inglês ele dá super certo com tudo. E aí, a gente tem assim, na matemática é muito bacana porque a gente tem uma série de jogos, além de trabalhar números, né, tem uma série de jogos, tem uma série de coisas muito interessantes próprios da linguagem e da matemática que a gente adequa super bem aqui no ensino de língua inglesa. É verdade. E só pra gente ter as nossas competências gerais docentes, né, a gente vai utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora, digital, pra se expressar e fazer com que o docente, né, amplie o seu modelo de expressão e o estudante em decorrência disso, né. Ao partilhar as informações, as experiências, as ideias e sentimentos em diferentes contextos. E compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, né, nas diversas práticas docentes. Então, é bem interessante aí a gente sempre tá trazendo aí algumas competências gerais gerais docentes pra gente ver também o que que vai ser trabalhado, né. Sim. E lógico, a gente não vai tirar aí o foco, né, também da nossa aprendizagem socioemocional. A gente traz essas aprendizagens pra dentro das nossas atividades. Então, tanto o autoconhecimento, a autorregulação, a consciência social, habilidade de relacionamento e a tomada de decisão responsável. Então, em todas as atividades, né, que a gente pensa, que a gente traz aqui pra vocês, como exemplos, como sugestões, aí pra fomentar a criatividade, pra fomentar as ideias, né, brotar as ideias aí, a gente sempre pensa também nessa parte socioemocional pra que a gente possa trabalhar com os nossos pequenos, todas essas atividades. Ale, eu tô meio confusa aqui. Porque esse é a TPC de inglês, né? É de inglês. E eu sou de educação física, eu acho que eu entrei no estúdio errado? Será? Eu acho. Porque não era o mesmo tempo? É o mesmo tempo, só tem canais diferentes, né? A gente aqui tá... Aproveitando que eu tô aqui, né, equivocadamente, né, porque a gente não erra, a gente equivoca. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o inglês, já que eu estou aqui, eu sou da educação especial também. Dá pra trabalhar inglês com as crianças com deficiência? Será que dá? Sim. Dá muito, né? Dá muito certo. A gente tem algumas pautas que a gente faz em conjunto aqui, né, com a educação especial. A Vivi faz parte, né, da nossa equipe de educação especial. E é bem bacana da gente trazer isso pra dentro, né, das nossas atividades. Porque quando a gente faz uma atividade, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Com certeza. E inglês dá muito certo, gente. A gente teve uma TPC ano passado com a professora do Anne, né, foi dia 15 de agosto do ano passado, onde ela trouxe toda essa perspectiva, né, de se trabalhar aí de libras com inglês, que é bem legal de revisitar. Que é uma das dúvidas muito grandes, assim, do pessoal de inglês com libras, né, dos surdos, por conta de achar que não dá pra trabalhar. Então, a do Anne dá uma boa explicação sobre como trabalhar isso. Então, se vocês quiserem ir lá, tá procurando no repositório, né? Com certeza. Tá lá consultando, é bem bacana e importante pra vocês. E as outras deficiências, continua a flexibilização, a adaptação, vai depender do estudante que estiver lá na sala. Não dá pra gente mandar uma receitinha de bolo, por quê? Porque cada aluno é único, né, como todos os alunos da escola. Então, você tem que estar lá verificando qual, o que que ele consegue atingir e aí vai adaptando, vai flexibilizando. E a professora da sala de recursos, quando tiver na escola, ela pode estar lá auxiliando vocês também. Com certeza, né? E aí, tem uma gama de materiais que a gente pode utilizar, né, que a gente pode colocar em inglês, que também é próprio da educação especial, né? A gente também teve um ATPC ano passado com o Jefferson, onde ele falou da tecnologia assistível, né? Isso. Isso. Eu lembro, tá vendo? Onde ele trouxe todo esse modelo e a gente fez essa adaptação para a língua inglesa. Então, foi muito bacana também a gente trazer elementos próprios da educação especial pra trabalhar com a sala toda, né? Isso é que é o divertido aqui. Não dá andamento? Vamos lá. Bom, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de matemática, que é um componente muito interessante de se trabalhar junto com o inglês. É um casamento que dá super certo, né? E a gente tem diversas atividades que a gente pode fazer e a gente vai trazer aqui pra vocês algumas atividades também pra estar trabalhando junto. Uma delas é esse jogo aqui, ó. Vocês conhecem esse jogo? Olha, conheci, eu conheço, mas eu confesso que não jogo, não joguei. Eu também não sei jogar. Não sabe jogar? E aqui no chat, será que alguém conhece esse jogo? Já ouviu? Olha lá, a Ana Paula falando que nunca viu, né? É um jogo que é bem interessante da gente trazer, né, pra sala de aula. Mariela de Lourdes também nunca viu. E é bem legal, bem bacana da gente falar sobre a Makala, né? Ela tem uma origem histórica aí, muito antiga, né? É um jogo africano de diversas partes, né, da África. E também ele é considerado o pai dos jogos, né? Porque são diversos tipos de jogos que hoje foi traduzido como esse aqui que a gente tem, né? Esse contexto aí histórico que a gente tem. Provavelmente, né, veio mais do Egito. Então, a gente tem esse jogo aí. Uma questão mais do Egito. Pode ser. Bom, a gente apresenta aí a aprendizagem social-emocional, o autoconhecimento, a ciência social. Antes disso, né, a autorregulação. Olha! Invadindo nosso espaço. O Elton, eu tô no lugar errado. Olha lá. É, percebi, ó. Entrou no canal errado. Entrei. Você tá aí? No tablet on the table? É. Vou pra aí já, já. Esperamos você aqui, viu? Inclusive, a gente estava falando da aprendizagem social-emocional, né, de casa, eu aí, com as suas competências, pra depois falar um pouquinho da educação inclusiva. E me veio aqui em mente uma situação ligada à parte inclusiva, né? Que a gente busca, aí, através das nossas ações, pensar em aulas que sejam inclusivas pra todos os estudantes, não apenas aqueles que têm uma deficiência e tudo mais, mas fiquei aqui pensando, principalmente a Lê, Evandra, se puderem sanar minha dúvida aí, ó. Como é que faz aula de inglês para um surdo, por exemplo? Bem bacana, né, que a gente estava conversando aqui agora, junto com a Vivi, né, de trazer, né, tudo isso, todas essas atividades que a gente traz, também tá pensando em todos os nossos alunos, né? E o surdo, né, ele é de libras pra inglês direto, né, a gente vai direto de libras pra inglês, fazendo essa conexão. Então, ao invés de fazer o suporte ali em língua portuguesa, a gente faz o suporte em libras. Olha que interessante que você falou, porque realmente quando ele aprende o português escrito ali, é uma outra língua, não tem associação nenhuma com a libras, né? E aí é o mesmo exercício que vai pro inglês. E vale lembrar aqui também que a língua de sinal brasileira, ela é brasileira, essa sigla representa justamente isso, libras. Não significa que nos Estados Unidos os sinais sejam o mesmo dessa língua, então eles têm a língua americana de sinal. Exatamente. E muda, né? Então, isso é muito interessante a gente refletir também, porque, não sei, pode ser que algum dos professores tenha essa ideia de que a língua de sinal, ela é universal, e não é isso que acontece. Não. Não é isso? Exatamente. Nem regional ela é a mesma, né? Não é? A gente tem muitas variações, né? A gente já falou um pouquinho sobre os ATPCs que estiveram já, para quem também aí de educação física tiver interesse em assistir, né? Foi dia 15? Foi dia 15 de agosto, a gente teve a ATPC aí com a professora Doane, né? Que ela veio falar exatamente nesse tema, então é bem interessante olhar lá no repositório. Maravilha, inclusive, já assisti uns trechos aí, incrível, não perca aí, porque só tem agregado com o nosso trabalho e também com, né, de uma forma aí, como a gente se posicionar na sociedade, de uma forma visando a cidadania e tudo mais, né? Muito, muito. E que jogo que é esse aí, ó, que está na sua mesinha aí, ô Elton? Eu estava querendo saber. Não, chegamos com essa proposta aqui, né? Temos jogo aqui no PUP e que é o mesmo que está sendo colocado aí para vocês, tá? Atrás aqui da gente e agora apresenta-se na tela de todos os professores. A gente quer saber de você, professor, que está no chat nos acompanhando. Que jogo é esse? Tem professor aqui que nunca viu, já estão colocando, já. Ó, Adriano, Emerson colocaram a mancala, para que eles estão certos. Aí no inglês tem alguém sugerindo alguma outra coisa? Aqui o pessoal está falando que nunca viu. Uau, uau, o pessoal está afinado aqui, ó. Não conheço, não conheço. Mancala, mancala. Olha, eu acho que, deixa eu ver. Ah, colocaram, já entregaram, já deram spoiler aqui da minha ideia. Tá vendo? De como adaptar, né? Que dá para fazer, é, é, Fanny colocou, dá para fazer com caixa de ovos, né? Dá, dá sim. Dá para adaptar bem legal aí, né? Esse tabuleiro, né? Nessa vez, não tem tanta dificuldade, né? O pessoal já acertou em cheio aqui, é bem conhecido. Ó, tem aqui a Mari, né? Que coloca aqui, desconhece. Então, hoje a gente vai apresentar esse jogo de tabuleiro, que é um jogo também africano, chamado mancala. E, é, bom, com isso a gente se despede de vocês, meninas, para que a gente aqui, né, fale um pouco mais a perspectiva de arte, educação física, enquanto inglês também vá desenvolver sua pauta. Ao final de tudo isso, fiquei muito curioso, quero saber como é que vocês vão desenvolver, na perspectiva do inglês, esse jogo de tabuleiro que... Vamos lá. É denominado mancala. E depois eu quero a minha revanche, tá, Elton? Porque você ganhou de mim nesse jogo, mas depois a gente vai fazer a revanche. Ó, tem gente indo e voltando aqui, ó. Ela chegou... Chega atrasada. Chega atrasada, entra no estúdio errado. É, no estúdio certo. É, no estúdio certo, no melhor estúdio. E só para lembrar agora, o canal de inglês, ele está dentro do Centro de Mídias, tá? Então, é Centro de Mídias, já está lá, professores de inglês. Conseguimos? Uau! Muito bom! Tá bom. Então, até mais tarde aí, pessoal. E esse jogo, então, como a Débora ali já falou, pode ser adaptado com caixa de ovo, né? O que a gente tem de registro, por exemplo, é que esse tabuleiro marcava bem as classes sociais, né? Então, quanto mais bonito, adornado, né? Quanto mais a madeira talhada, dizia que era de uma classe social bem abastada, né? E muitos jogavam fazendo buraco no chão mesmo, né? E nem tinha tabuleiro, fazia ali no chão. Olha, a gente consegue perceber ali, né? Pequenas bolinhas, mas somos obrigados a jogar com pequenas bolinhas ou a gente também pode adaptar? Pode adaptar, pode adaptar aí com grãos, né? E se a gente não quiser o desperdício de alimentos, a gente também pode adaptar com pequenas materiais, bolinhas de papel, né? Até de papel, né? Fazer bolinhas de papel. Dá pra fazer tranquilamente. Como que joga? Já estão perguntando aqui como que brinca com isso. E ele é bem interessante, olha só. Essas, esses buracos maiores, né? Fica vazio e cada buraquinho desse fica com quatro pedrinhas. E aí, o que que acontece? Tem um lado que vai ser meu e um lado que vai ser da Ivandra, por exemplo, né? Então, conforme eu vou jogando, eu vou pegando aquela quantidade de pedrinhas e vou distribuindo para as da frente. Então, eu vou sentido horário e a Ivandra vai sentido anti-horário, né? O objetivo aqui é que eu consiga conseguir, né? Colocar a maior parte dessas bolinhas no meu buraquinho maior, né? Que um é meu e o outro é dela. Então, eu vou trabalhando, né? É um jogo de extrema estratégia, né? Porque eu preciso aí trabalhar a estratégia que eu vou utilizar. Porque se eu deixar vazio um buraquinho, a hora que a Ivandra vem pegando o do outro lado, ela pode pegar todas as minhas pedrinhas, né? Então, é bem interessante. Aí, tem algumas regras. Algumas regras, inclusive, diferentes, de acordo com os povos que vão, né? Acrescentando outros tipos de regras. Mas, você pode aí procurar e amancá-la, né? Para a gente estabelecer algumas regras e tudo mais. É bem interessante. Trabalha muita estratégia. Eles vão ter que se organizar, né? Vão ter que pensar, refletir. Para que eles possam desenvolver o jogo, certo? Então, trabalha-se muito cognitivo também, né? Além de se divertir, o trabalho com a cognição é muito grande. Inclusive, gente, a área da matemática tem que fazer conta. Tem, você tem que calcular. Sim, estratégia, tudo isso é muito raciocínio lógico. Exatamente. Acho que eu preciso jogar, porque eu não sou muito fã de raciocínio lógico, não. É bem interessante. É um jogo divertido. É um jogo que a gente pode, né, trazer para a sala de aula ou até mesmo confeccionar, né? Porque não confeccionar o jogo. E aí, a gente pode trabalhar com as regras que já tem e depois de um certo tempo, a gente pode pedir para que eles inventem regras novas, né? Isso é bacana demais. Isso é muito bom. Eu adoro quando o jogo é assim. O jogo, ele é... Você pode ir adicionando coisas nele e personalizando. Ou seja, adaptável, né, Ale? Com certeza. Muito adaptado, né? E você pode ir inovando aí. Certo? Bom, hoje a gente também, né, além da mancala que a gente traz aí, né, esse jogo que a gente vai desenvolver, que a gente pode criar com os nossos estudantes, a gente traz o Steam. E o que é o Steam, né? Aqui a gente vai trabalhar principalmente com a metodologia de solução de problemas, né? É uma metodologia interativa, interdisciplinar, né? Que estimula o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da engenharia, da arte e da matemática através da língua inglesa. Então, assim, nossa, eu vou falar de engenharia para os anos iniciais, não é muito confuso? Não. Quando eu faço, por exemplo, um helicópterozinho de papel, né? Onde a gente, com elástico, papel, né? Ou até mesmo um spinning top, né? Isso, exatamente. Que ele vai sair e vai voar, por exemplo, né? Eu estou trabalhando engenharia, né? Eu estou trabalhando a base da engenharia ali, né? A tecnologia, estou trabalhando a ciência, quando eu estou trabalhando arte, quando eu estou trabalhando matemática, né? Então, eu estou através da língua inglesa, porque aqui a língua inglesa, ela vai ser o quê? Ela vai ser onde eu vou desenvolver tudo isso, né? Ela não é o foco, eu não vou aqui ensinar a língua pela língua, né? Eu vou pegar um problema de ciências, pegar um problema de tecnologia, pegar um projeto de engenharia, né? Pegar uma atividade artística ou um jogo de matemática, como a gente vai apresentar aqui, e aí eu vou desenvolver isso através da língua inglesa, né? Isso é bem interessante da gente colocar. Muitas vezes é pautado na solução de problemas reais, então eu posso, por exemplo, falar da água potável, né? Então, eu posso verificar ali na minha escola, né? As fontes de água potável. Às vezes eu tenho um rio perto da minha escola que está poluído, né? E eu posso trazer esse problema aí para a sala de aula. Vou estimular o engajamento dos meus estudantes, vou estimular a criatividade e a autonomia deles, né? Eu vou trabalhar tanto a teoria quanto a prática, né? Então, eu vou ter um projeto ali real, né? Eu vou ter alguma coisa palpável. E vou também fazer alguns, trabalhar em alguns espaços específicos. Então, pode ser em sala de aula, pode ser no pátio, pode ser no refeitório, né? Às vezes eu quero trabalhar alguma coisa que envolva alimentação, frutas, né? E aí eu vou lá para o refeitório trabalhar. Então, eu posso utilizar isso em alguns espaços específicos aí. Vai desenvolver tanto as hard skills como as soft skills, né? A gente já fez a TPC aí de hard skills, soft skills, mas vai desenvolver diversos tipos de habilidades nos nossos estudantes, né? Vai instigar principalmente a curiosidade, a participação deles, eles vão querer. E a gente trabalha muito com mão na massa, né? Então, são projetos que a gente vai desenvolvendo que eles vão ter que fazer alguma coisa. Igual esse que a gente falou, né? Do spinning top, né? É bem interessante que a gente traga tudo isso. Alguns protótipos, né? De robozinho, de robótica também a gente pode fazer. Sim. E aí também, né? Lembrando aí de se trabalhar com as pessoas com necessidades especiais, né? Então, tem que ter o visual, tem que ter o audiovisual. É muito importante que a gente tenha. Então, é bem bacana, né? É muito bacana. A gente precisa sempre pensar em todo mundo. E o spinning top, eu acho que a gente fez ano passado, né? A gente fez o spinning top e atingimos um público grande. Todo mundo estava mandando... Todo mundo estava querendo. Os fotinhos, os videozinhos, né? Dos seus... Eu não consigo lembrar o nome em português, né? É, não sei qual o nome em português. Desculpa, gente. É, aquele negócio em que vira... Sabe que tinha até um pirulitinho que a gente tinha que fazer assim e ele saia voando. É, mas dá para fazer também com os materiais reciclados, né? Dá para fazer com várias coisas. A gente consegue desenvolver todos esses componentes aí, né? Ali através da língua inglesa. Muito legal. E aqui a gente vai trabalhar muito forte a metodologia ativa, né? A gente vai trabalhar aí diversas rodas de conversa. A gente vai trabalhar essa questão, né? Do mão na massa, de fazer alguma coisa. Então, solução de problemas, né? Então, a gente vai trazendo aí algumas metodologias ativas, né? Para dentro dessa... do STEAM, né? E só lembrando que em alguns teóricos mais antigos, não tinha arte dentro do STEAM. Era só ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí eles perceberam que a arte, ela faz parte também desse tipo de conhecimento, né? E que a gente pode potencializar aí o trabalho colocando a arte junto, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma construção aí de uma música. Então, eu vou trabalhar uma música. E eu quero que eles percebam, né? A harmonia, o ritmo. Eu estou também trabalhando um contexto científico. Eu estou também trabalhando algumas habilidades que vão ser desenvolvidas na ciência, que vão ser desenvolvidas na tecnologia. Então, a arte entra aí como um ganho mesmo, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar dos jogos de matemática, né? Porque o jogo é uma ótima maneira de introduzir a matemática e o raciocínio lógico. E também de desenvolver estratégias, né? Através do jogo, eu começo a desenvolver algumas habilidades que são extremamente necessárias para o nosso futuro. A gente pode acabar desenvolvendo, né? Alguns processos cognitivos, o raciocínio lógico, que a gente vai precisar em várias áreas da nossa vida. E o inglês, né? O inglês, ela vai ser a linguagem que a gente vai desenvolver o conteúdo. Então, a gente sempre traz isso forte, porque a gente não quer que vocês ensinem inglês simplesmente para que eles saibam quais são as regras gramaticais, para que eles saibam como que fala isso, como que fala aquilo. Não. A gente quer que seja natural, seja um processo natural deles. E aí, eu venho com uma pergunta para vocês aí. Com qual jogo podemos trabalhar a matemática e o inglês? Vamos dar um tempinho? Vamos. Vamos dar uns 30 segundinhos aí no chat? E aí a gente volta com sugestões de vocês. Tchau. 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 maneira, né? Sim. Dominó. Dominó. Amarelinha. Amarelinha. Continhas, né? Porque tem alguns jogos que a gente realmente utiliza as continhas. Contas. A mancala. Ah, olha que legal. Pular cordas. Jogo de memória. Ó. Amarelinha mais uma vez. O que mais, gente? Memória. Memória é bem bacana, né? Porque dá pra fazer com todos os tipos de vocabulário. Sim. Memória. E aqui vou deixar uns três pontinhos aí. Então, olha aí as sugestões de vocês. Cantiga, stop. Stop. É bem bacana também. Olha só. Bacana isso, né? Vamos ver algumas em específico? Vamos. Vamos lá. Tem uma habilidade lá no primeiro ano de matemática, que é a 09, que fala de organizar e ordenar objetos do cotidiano ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. Em inglês, a gente tem umas atividades que são... Qual que é o diferente, né? Então, a gente tem um grupo, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de frutas e aí tem um que é diferente, né? E aí o estudante, ele tem que sinalizar que aquele é o diferente. Aqui, a gente tem várias frutas e aí tem uma estrelinha, só que o que a gente está falando aqui são de cores, né? Então, é bem interessante, porque daí eu posso trabalhar a cor, a forma e a medida. Então, eu posso trazer, por exemplo, as formas geométricas, né? Eu posso... A medida, né? Tamanhos aí, eu posso falar também. Então, esse é um dos exercícios que a gente pode trabalhar tanto a parte de vocabulário quanto a essa atividade, essa habilidade de matemática. É bem interessante da gente trazer esse tipo de exercício, porque daí eles vão entender que dentro daquele grupo ali tem alguma coisa que se destaca, né? Isso é interessante da gente fazer, esse joguinho. Vamos ver mais um? É do segundo aninho, né? Lá, a de matemática também, número 10. Descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Então, eu tenho aí a sequência, né? O que vem depois? E aí eu tenho a sequência tanto com imagens, né? Quanto com os números. Então, eu posso trabalhar vocabulários e posso trabalhar os números. crescente, decrescente, né? E aí, ordinais, né? O que vem primeiro, o que vem segundo. Isso. Né? Tô trabalhando raciocínio lógico, né? Tô trabalhando aí essa questão de sequências. É bem interessante que nessas duas habilidades a gente também tem a amarelinha. A hopscote. A hopscote que a gente colocou aqui, né? Que vocês colocaram aqui pra gente. Essas duas habilidades elas também são desenvolvidas ao brincar de hopscote. Olha que interessante, né? Muito, muito. E aí a gente... Olha só, numa brincadeira eu tô desenvolvendo uma habilidade de matemática, né? E ainda com os vocabulários, né? De inglês. Eu vou estar introduzindo a língua inglesa. Sim. Fantástico, né? É ótimo. Aí eu peguei uma habilidade lá de matemática do terceiro ano no número 22 que é ler e registrar medidas em intervalos de tempo utilizando relógios tanto analógico quanto digital para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. É clássica essa atividade, não é, Evandra? Uhum. What time is it? Então a gente trabalha aqui todo o vocabulário, né? De horas. Sim. Como que pergunta, como que responde. A gente trabalha aqui a numeração. Eu confesso que assim, eu já dei essa aula de horas até para o ensino médio e eles tiveram dificuldades. Sim. Dificuldades no relógio analógico. Não é nem na língua inglesa. É a dificuldade mesmo de saber as horas do relógio analógico. É. Então, é uma coisa que a gente precisa, né? Também, ó, ajudar. E a gente acaba auxiliando aí nesse processo de aprendizagem da hora, gente. Até na nossa língua. Porque mesmo, porque... É. Porque, Ali, se eles não souberem todos os números, então a gente tem um relógio que vai até 60. Uhum. Se eles não souberem todos os números, está tudo bem. Tudo bem, tanto erro. Está tudo bem. É um passinho de cada vez, né? Então a gente vai devagar. É bem tranquilo, né? Tem que ser um processo tranquilo. Exatamente. E aqui a gente vai também estabelecer rotinas. A rotina é bem legal de se trabalhar, né? Porque que hora que começa a aula? O que que tem na aula, né? Quais... O que que vem primeiro? O que que vem depois? E a gente pode também colocar aí essa questão de horário de início, de término, né? A gente vai desenvolvendo essa habilidade aí de matemática. Que são os nossos... Aqueles flashcards que a gente faz, né? Que a gente já tem. A gente pode estar fazendo isso nas salas mesmo, né? Colocando ali na parede. É interessante que o professor de língua inglesa tenha um espaço, né? Numa parede ali da sala especial para inglês, né? Onde a gente vai só colocar fomentando ali o que a gente está aprendendo. É bem bacana. Grandezas e medidas, né? Eu tenho lá no quarto ano a habilidade de matemática 23B que é ler informações e reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida. E ela associada a utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior. Ou ainda em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. Então, é bem interessante porque aqui entra o fato cultural, né? Que muitos países não trabalham com grau Celsius, trabalham com Fahrenheit, né? E aí, a gente pode trazer essa questão cultural, a gente pode trazer por que que aqui é mais quente e em países que falam em inglês até alguns países que são mais frios, né? E aí, a gente pode ir trazendo e fomentando, né? Essa discussão também. E a gente pode trabalhar o que? O meio ambiente. O meio ambiente. É um tema super atual, né? Exatamente. Por que que enquanto aqui tá calor, né? Agora a gente tá entrando no outono, né? Hoje entra aí, né? No outono. Daqui a pouco tem inverno e em alguns outros países é verão. Por que que isso acontece, né? O que que diferencia? E aí, a gente vai trazendo ciências pra cá, a gente vai trazendo outros elementos também. Isso. Que é bem bacana. E álgebra, né? Álgebra, lá no quinto ano, a habilidade matemática 0,3, identificar e representar frações menores e maiores que a unidade associando aos resultados de uma divisão ou a ideia de uma parte de um todo, né? Utilizando a reta numérica como recurso. Então, aqui a gente pode trazer muitos problemas pra que eles possam solucionar e aí, utilizando os vocabulários, utilizando aí a numeração também toda em inglês, né? Por que não já trabalhar algumas frações, né? Pequenas frações. Como que eu leio uma fração em inglês, né? Como que a gente vai desenvolver frações em inglês a parte, o todo, né? A gente complementar tudo e todo esse trabalho da matemática trazendo algumas atividades de língua inglesa. Isso. Certo? Eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo pra vocês, né? A gente não vai ter tempo aqui de passar, mas eu achei bem bacana. É um vídeo onde uma professora de inglês, ela vai trabalhar todo o vocabulário, né? De matemática para fazer contas. Então, é bem interessante da gente assistir e talvez, né, reproduzir aí algumas coisas. Eu sei que tem alguns professores, assim, que já estão trabalhando matemática com inglês, né? O professor Pereira aí que eu tive o prazer, né, de ver aí algumas fotos nas redes sociais dele que ele já estava trabalhando aí com matemática com o sexto ano, mas é super válido também com os anos iniciais, né? Começar a fazer as contas, a adição, né? A subtração com desenhos, com elementos que eles já conhecem e também vale a gente ter uma conversa com a professora de matemática pra gente ver o que está acontecendo lá na sala de matemática, né? Sim. Na aula de matemática. É bem interessante que a gente possa associar, né, tanto os jogos, né, as brincadeiras e que a gente também possa potencializar aí as outras habilidades dos outros componentes. Isso quer dizer que eu preciso saber de todos? De jeito nenhum. Não preciso, né? Se eu sou aí especialista em inglês, eu preciso realmente saber as da língua inglesa. Mas fazer essa parceria, né, com as demais componentes que eles têm é bem interessante, né? Principalmente de arte, educação física. Aqui a gente entrou com a matemática que é dada aí pelos nossos pedagogos, mas que a gente entra pra fomentar realmente esse estudo, né? A gente sabe que é extremamente necessário pra nossa vida, né? Sim. Inclusive, a gente tem aulas lá no repositório pros anos iniciais em que a gente trabalhou matemática, né? Um jeitinho diferente aí de trabalhar matemática principalmente com os pequenininhos. E tem tanta coisa bacana no repositório, né, Evandra? Tem. Tem aulas, assim, um ano inteiro de aulas pra todas as séries, né? É legal falar isso. Sim, é bacana. E a gente tem no repositório, vocês têm acesso, basta colocar lá, né, o que vocês querem que vai aparecer, né? Eu sei que o repositório é um pouco confuso, pra mim também é um pouco confuso, eu prefiro ir por data, porque daí a gente acha melhor, mas é interessante que a gente veja também os materiais que já foram produzidos, né? A gente teve um ano inteiro, aí, ano passado, de ATPCs para os anos iniciais, mas a gente teve um ano no Centro de Mídias de aulas, aulas mesmo, que vocês podem pegar, tem o plano de aula, né, Evandra? Tem, tem todo o plano de aula, tem aula de primeiro a quinto ano lá, gente, com material, tem aulas super variadas, temáticas super variadas, e, assim, são grandes auxílios aí pra galera, principalmente o pessoal da classe regular, né, os polivalentes, que, pra ministrar a língua inglesa, ele tem que ser o mediador, né, com certeza, com certeza. E isso eu tô falando principalmente pra responder aqui alguns questionamentos, não sei sobre o material, gente, não tenho nenhuma novidade em relação aos materiais, tenho aqui o compromisso com vocês, que assim que tiver alguma novidade, a gente traz, a gente fala, e a gente mostra se for o caso, mas realmente, infelizmente, eu não tenho nenhuma novidade pra vocês, e é por isso que eu quis tocar também nessa questão, né, do repositório do Centro de Mídias, pra vocês perceberem que nós temos aí uma quantidade de aula que pode ser reproduzida em sala de aula, tá? Nós temos também uma pergunta aqui, que é do polivalente, né? Sim. Essas ATPCs de língua inglesa, elas são tanto para o polivalente quanto para os especialistas em língua inglesa, tá bom? Então, se você fez aquela opção, né, de assistir a ATPC, é aqui mesmo, né, que você vai assistir, tá bom? E depois você vai fazer o desdobramento, que a gente vai indicar aqui o desdobramento. Ok. É, eu também quero desdobrar com vocês agora, viu meninas? Ah, lá. Como que foi aí? Estamos aqui, inclusive, que agora sim o inglês é para todos. É para todos. Isso mesmo, né? Até amanhã, as inscrições do Inglês para Todos, do programa Inglês para Todos. E agora, o público-alvo é todo o quadro de magistério, né? Todo o QM aí pode se inscrever. Perfeito. E aí, como que vocês trouxeram as brincadeiras matriz africanas, indígenas, para o TPC de inglês hoje? Estamos curiosos. Olha, hoje a gente deu um monte de atividade aqui, né, de matemática, mostramos algumas habilidades de matemática, né, apareceu o pessoal contribuindo aqui também com algumas sugestões. Foi bem bacana, viu, Elton? Sear Earth apareceu aqui, Terra-Mar. Muito bom. O professor Luiz, ó, estamos chiques aí no inglês para todos também. Então, sabemos que estamos com o tempo aí se encerrando, gostaríamos muito de continuar essa interação com vocês, é sempre uma felicidade falar também para os professores de língua inglesa, colocar que estamos à disposição, educador físico, professor de artes ali, fazer um trabalho transdisciplinar e interdisciplinar sempre. Acho que quem ganha no final das contas é o nosso estudante lá, né? Com certeza. Então, é isso aí. Ficamos por aqui, então. Até breve. Tchau. Muito bom. Então, só para a gente falar um pouquinho mais do desdobramento, né? Sempre pensando aí, né, nesse momento em estar colocando o plano de aula, o plano de ensino, né, de vocês, fomentando essas atividades, é um momento bem bacana aí do professor fazer toda a parte, né, que ele tem que fazer. Então, após conferir as atividades aqui apresentadas, quais delas são passíveis de serem desenvolvidas com as minhas turmas? Eu vou ter que fazer alguma adaptação, alguma modificação, e essas atividades atendem todos os meus estudantes, é bem interessante, né, da gente, nesse momento, depois que a gente conversou sobre tudo e isso, apresentou várias coisas, é interessante a gente selecionar algumas, né, para fazer parte do nosso plano de aula. Sim. As nossas referências aí para vocês, né, saiba mais, como levar o Steam para a sala de aula, é uma reportagem bem bacana, com algumas sugestões a mais aí para vocês, tá bom? Isso. E a gente vai se despedindo, vai ficando por aqui, né, é bem interessante a gente ter esse momento para a gente colocar aqui sugestões, ideias, e eu espero, sinceramente, que vocês estejam gostando, né, estejam aproveitando aí esses momentos, esses encontros que a gente tem. Isso mesmo. Galerinha, também me despeço, uma lovely week for us, uma semana adorável para todos nós. E até semana que vem, né, see you next week. Bye, bye. Bye. Bye.